Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai fazer um guia para o trícaro, né? Só que não é só um vídeo, um guia qualquer do trícaro, né? Porque já tem tantos guias por aí que você poderia assistir. Então eu vou tentar fazer o diferencial de falar especificamente de cada status, né? Tudo que pode acontecer ali para o seu time de trícaro não funcionar. O nosso foco aqui vai ser tanto na necrópole quanto no dragão. E para a Cripta da Justiceira eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Vai ser um vídeo separado para não ficar muita coisa assim em um só. E o Cripta da Justiceira realmente foi uma coisa assim, uma dicasinha muito simples que fez o meu trícaro que atualmente aqui não funcionava, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê. E do nada começou a funcionar ali com uns 95% de chance, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiro de tudo eu vou preparar aqui uma... Preparar não, tem uma tabelinha aqui, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. E nessa tabelinha ela mostra basicamente todos os status que você vai precisar no seu trícaro. O principal de tudo aqui é defesa e velocidade, tá? A precisão é bom também. Porque a precisão realmente é uma coisa que quanto antes você acertar o deathbreak, mais rápido você vai conseguir fazer as runs e tudo mais. E se você não acertar esse deathbreak, você pode perder a run também. Mas considerando que são três bonecos iguais com 100% de chance ali de ativação do deathbreak, mesmo com a precisão muito baixa você vai conseguir fazer, tá? Porque o deathbreak vai pegar ali nem que seja no segundo grupo, terceiro. É muito difícil não pegar até o terceiro ataque, tá? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tá. A gente tem esse trícaro meu aqui. Olha isso aqui, ó. Ele tá com 21 de speed, que não é nem um pouco recomendado, tá? Ali pro dragão a gente quer eles todos com no mínimo... Dá pra fazer com menos, na verdade, tá? Mas você quer ali geralmente por volta de 52, se eu não me engano, de velocidade. 54 ali, tá? É o tanto ideal. E o último você pode deixar a velocidade mais baixa, não vai ter problema nenhum. E aí, você pode ver aqui que esse aqui tem um HPzinho até que razoável, né? Só que os outros dois aqui não tem tanto HP assim. Porém, e o ataque também, né? Você pode olhar aqui que eles não tem muito ataque. Porém, eu jogo em duas contas. E esse time aqui dá mais dano, né? De uma certa forma, que o outro time que tem um verde rio melhor que o meu. Deixa eu mostrar o verde rio, inclusive. Cadê o verde rio? Não tô achando aqui. Bom, o meu verde rio aqui tem 1.900 de ataque. 1.177 de dano crítico, né? Então, dá um daninho aí até que considerável, tá? Ele poderia ter um pouco mais de vida aqui. Porém, faz dragão e faz necrópole tranquilamente, tá? Vocês não precisam se preocupar. Beleza. Outra coisa que vocês podem reparar aí, gente, é que o trícaro, né? O meu trícaro, ele tem aí um pouco abaixo da defesa, né? Que você geralmente vê, que é 2.400 pra mais. Por quê? Porque eu tenho dois sets Determination em dois trícaros, tá? Um set Determination em dois trícaros. Então, a gente tem um total de dois sets Determination. Então, isso reduz aí um pouco a minha defesa. Eu vou mostrar a tabelinha pra vocês, tá? Vai mostrar exatamente o nível da sua guild. Quer dizer, considerando a sua guild com o nível ali máximo nas dungeons, né? Se eu não me engano, é ali no 18, 17, se eu não me engano. E junto com o sets Determination, o quanto de defesa adicional que você vai precisar. Depois a gente vai falar do Speed Tour. Então, como a gente pode ver aqui, o seu trícaro, ele vai precisar, no mínimo, de 3.301. Depois os bônus da guild, depois os bônus de defesa da torre. Depois de todos os bônus ali, é juntando Determination, juntando guard. Tudo que você conseguir colocar ali no seu trícaro. Lembrando que as torres e tudo mais, elas não mostram diretamente ali no seu bonequinho, né? Mas dentro do jogo elas aumentam a porcentagem. Mas enfim, você precisa de 3.301 de defesa total no seu bonequinho pra ele juntar ali 3 parceiros, né? Pra fazer o team up com ele. Então, se você não tiver nenhum nível upado na sua defesa, sua torre de defesa, né? Você vai precisar aí de 2.529 de defesa adicional. Então, lembrando que isso também é sem nenhum set de Determination, tá? Então é bom você upar aí, nem que seja ali pro nível 8, sabe? Ali no nível 8 já fica mais tranquilinho pra você colocar um pouco essa defesa. Até porque você vai upar essa torre aí uma hora ou outra. Então, upa ela antes também, pode ser uma boa. Se você conseguir colocar no nível 10, se você conseguir colocar no nívelzinho razoável aí, você não precisa colocar no máximo, tá? A menos que você não consiga muita runa de defesa e tudo mais. Isso aí é bem importante. Se você não conseguir, você tem que compensar na torre, né? Mas, vamos supor aí que você consiga pelo menos aí por volta do 9, do 10 aí. Tranquilamente, não é difícil de upar. Acho que menos de uma semana, inclusive, você consegue. Vamos lá. Se você não tiver nenhum set de Determination, no nível 10, você vai precisar de 2.455. Aqui tá mostrando, se você tiver um set de Determination e a torre no nível 10, você vai precisar de 2.396 de defesa adicional. Mostrando isso aqui pra vocês, vocês podem muito bem dar uma pausada aí no vídeo, ficar olhando em qual você se adequa, se você consegue dois sets de Determination. E aí você, por exemplo, primeiro de tudo, olha a sua Determination. Quantas Determinations você tem? Você tem aí como runar os seus trícaros com no mínimo aí dois sets de Determination? Você vem aqui no 2, né? E aí você olha o nível da sua torre. A sua torre ali embaixo tá em qual? Tá no 10? Tá no 11? Tá no 12? Se você tiver dois sets de Determination e sua torre tiver no 12, você precisa aí de 2.323 de defesa adicional. Isso aqui é o principal, que é o team up. Mas a gente precisa falar um pouquinho da speed, tá? Por quê? Tem um mínimo de speed que não é muito, tá? É realmente tranquilo de você conseguir farmando aí. Você vai precisar farmar um tanto bom de dragão pra conseguir pegar essas zonas guardia aí, Determination, enfim, você vai precisar farmar um pouquinho. Você vai ganhar, no mínimo aí, um ícaro com 50 de speed. Você consegue colocar um ícaro com 50 de speed adicional. E aí eu vou colocar enquadrado aqui mais certinho pra gente falar da speed. Bom, aqui tá mostrando pra vocês. Olha só, pra fazer o básico do básico mais simples, se você não tiver uma qualidade de runa muito boa aí e sofreu pra pegar defesa e speed junto, você vai precisar de um trícaro aí com 50 de speed adicional. Pode ser que funcione com menos? Pode ser. Porém, eu acho que não vai ser tão bem assim. Por quê? Se você não conseguiu 50 de speed adicional. Porque o seu bonequinho, ele vai atacar depois dos cristais. E se eu não me engano, os cristais dão death break. Se esse cristal atacar o seu ícaro, der death break nele, ele não vai puxar todo mundo igual deveria ser. E aí a sua run vai falhar. Se isso aqui acontecer, a sua run falha. Então, coloca um trícaro com 50 de speed pra mais, tá? E o resto ali você pode colocar... Olha aqui, você pode colocar com 15 e 9 de speed. É uma coisa que vai ciclar muito turno no dragão? Não. Porém, aí você compensa com mais dano, né? E eu vou ajudar vocês também. Eu vou falar um pouco dos artefatos que podem entrar aqui nos ícaros e no verde, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, eu tentei fazer esse ícaro aqui também, tá? E ele acabou sendo a fonte de algumas falhas na minha run. É, que foi um trícaro, um ícaro com mais de 84 de speed, tá? E o outro é a speed mais baixa. Eu vi que isso aqui, ó. Esse segundo... Essa segunda opção aqui não funciona... Tipo assim, não dá quase que diferença nenhuma, entendeu? Então, você pode focar nos 50, 15 e 9 de speed. Beleza? Se você conseguir fazer dois trícaros com cerca aí de 50 de speed adicional, igual eu tô mostrando aqui, é muito bom. Se você fizer três, perfeito. Com 50 de speed adicional. Porém, aí a gente já tem aqui umas runs que são bem mais... Que tem uma qualidade bem melhor, né? Que é você colocar um trícaro com 84 de speed e outro com mais de 48. 48, né? 48. O outro, se tiver 48 também, é uma boa, tá? É uma boa, você consegue matar o boss antes dele pegar a imunidade. Mas, você não conseguindo o terceiro aqui, que é o que acontece no meu caso, que... Pera aí, eu mostrei aqui pra vocês, né? O meu com a speed menor tem 21 de speed adicional. Então, não dá muita diferença também. Porém, é uma coisinha ali que acelera, pega alguns segundinhos a mais pra você, se você quiser. Bom, a gente falou da speed, né? Aqui tem a tabelinha, você pode olhar, né? O primeiro ícaro com mais de 50 de speed no mínimo. O segundo aí com 15 e outro com 9. O verde rio com 21. É interessante. Se você conseguir um com 84 de speed, um trícaro com um ícaro com 84 de speed, o seu verde rio não vai precisar de speed nenhuma. Você pode runar dano nele sem dó nem piedade. Antes de mais nada, vamos dar uns créditos aí pro cara que criou a tabelinha, né? É o shiny day aí com dois desses também, lá no reddit. Enfim, vamos lá, galera. O que você vai querer no geral de artefatos também? Ah, mas vamos falar de algumas alternativas aqui. Primeiro, resumindo. Vamos resumir tudo. 3.301 de defesa adicional, tá? É 30% no mínimo de precisão. Se você conseguir menos, não tem problema. Coloca pra rodar, vai rodar do meio jeito, tá? Mas se você conseguir 30% de precisão, você evita que sua run fale. Assim, já não vai falhar mesmo, mas você evita que aconteça alguma coisa de falhar ali. E você também acelera um pouco a sua run. E depois disso, você tem que pegar aí, no mínimo, acho que no total, é 50 de speed adicional, né? E mais ou menos no total aí com o bônus de speed e a speed da torre, né? Lembrando que é importante ser upar essa torre de speed também, porque ela, secundariamente, ela vai ter um efeito muito bom ali no trícaro. E, na real, ela é a principal torre pro resto do jogo inteiro, né? Então, quanto mais você conseguir o passo da torre de speed, melhor. Menos de speed você vai precisar nas suas runas. Porém, ali, também você já não vai precisar de tanto speed, né? Então, o primeiro, ele tem que ter acima de 200 de speed, se eu não me engano. Total, tá? Contando o bônus de speed da torre e o bônus de speed do Verde Rio. Então, não é muita coisa. Vamos lá. Se você conseguir colocar aqui, ó, tá mostrando aqui na tabela. Se você conseguir colocar set fight nesse trícaro, mantendo esses status, vai ser muito bom, porque os seus trícaros todos vão ganhar um ataque adicional e o Verde Rio também, né? Então, você vai ter mais dano aí pra limpar as waves. Limpar o boss, na verdade, né? Porque as waves você já consegue dano praticamente, assim, sem se preocupar muito. Guarde também é uma coisa boa. Runa, accuracy, só pra você conseguir precisão aí pros três trícaros, né? De uma vez. É legal, mas pode ser que não precise tanto assim, vai. E aí, Determination é o principal se você conseguir e é isso. Verde Rio, você não vai colocar ele de Violent, tá? Não precisa colocar ele de Violent, é completamente desnecessário. Por quê? Você quer que ele dê muito dano. E ele vai atacar uma vez no turno dele e depois... Fora que ele vai atacar antes disso, toda vez que os outros trícaros atacarem, né? Então, você quer que ele dê muito dano ao invés de tentar a sorte de procar. Já que você vai garantir que ele vai atacar toda santa vez, né? Então, coloca Fatal, coloca Rage Blade, né? Você vai precisar de 100% de taxa e o resto, o máximo de dano que você conseguir. Se você conseguir aí uns 4 mil de HP adicional nesse Verde Rio, ele já começa a ficar bem tranquilo pra rodar no dragão. Ele provavelmente não vai morrer mesmo, tá? Mas lembrando que isso é com meus dois sets de Determination, eu tenho que lembrar disso. Então, tenta colocar um pouquinho mais de HP, um pouquinho mais de defesa no seu Verde Rio, se você não fizer ele com Determination também. Artefatos pro Verde Rio, o que você vai querer? Dano de ataque em grupo, porque ele vai atacar em grupo, né? Você vai querer dano crítico na primeira skill, principalmente. Tá na segunda nem tanto, mas na primeira você vai usar ela o tempo inteiro, basicamente. Dano adicional e dano causado em fogo. Esses outros aí são, na real, pra todos eles, né? Você pode procurar esses status. Dano de ataque em grupo, dano adicional, baseado em qualquer coisa que tiver aí melhor pra você. Dano crítico e precisão nos trícaros, né? Você pode pegar a precisão na primeira habilidade, isso é bem interessante também de você colocar. E é basicamente isso. Daí pra frente, se você conseguir todos esses status aí que a gente postular na velhinha, o seu trícaro vai funcionar perfeito. O que que pode acontecer pra ele não funcionar? Ter desincronia na speed. Só pra lembrar que o mínimo de dano que você vai precisar no seu Verde Rio é 3.500 com deathbreak, tá? No dragãozinho. Na skill 1 também, tá? Então não é muito difícil de você colocar ele. Eu acho que uns 1.700 de ataque adicional, com o máximo de dano crítico que você conseguir, vamos jogar aí uns 170. Eu acho que já começa a funcionar tranquilamente. Eu acho que o meu Verde Rio rodava assim no comecinho, quando eu buildei ele a primeira vez. Enfim, galera. Vai ficando por aqui mesmo, eu acho, né? Essa parte. E eu vou mostrar pra vocês as armas funcionando. Vou mostrar os status dos meus trícaros e mostrar que eles funcionam. Bom, galera, vamos lá. Meu Verde Rio. Quase 6.000 de HP adicional, né? É interessante colocar um HPzinho nele pra ele não morrer, porque ele vai tomar um ataque do dragão. Não precisa de tanto assim, porque ele vai se curar na primeira skill. Se você tomar outro ataque, ele vai se curar o suficiente pra ficar com a vida cheia até ele tomar o próximo ataque, tá? Mas você precisa ter um daninho aí pra matar ele antes dele atacar muitas vezes. Então é interessante você... Olha isso aqui. Olha essa runa. Essa runa não é uma runa muito boa. Essa aqui também tem uma tática andando alto. Ok, só isso. Eu quase não tenho grind na minha conta, tá? Só pra mostrar pra vocês que se você não farma raid 5, que eu não farmo raid 5 ainda. Quer dizer, eu tenho o BJ5, mas eu tô tentando farmar solo. Bom, dá pra fazer o time rodar, tá? Dê uma grindada aqui. Lembrando, defesa. Você vai precisar de defesa principalmente nessas duas runas aqui, tá? Olha isso aqui. Defesa 17 adicional, né? Como eu tenho dois sets of determination no meu time, eu só preciso aqui de 2.344. Contando que a minha torre acho que tá ali no nível 11, se eu não me engano, tá? Torre de defesa. Esse aqui tem 85 de speed adicional, tá? É importante lembrar disso. O outro tem 21, né? Vocês já viram? Também todos nessa faixa aí de 2.346. Esse aqui tem a precisão mais alta, né? Porque como ele tem pouco speed, eu consegui compensar na precisão. E é isso aí, galera. O outro com 57 de speed adicional. Não precisa disso aqui tudo no do meio, não. Uns 52, 54. É por volta disso aí, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer a run aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar uma run aqui no dragão e uma na necrópole, tá? Na necrópole a gente vai precisar da Astar, na verdade, né? E eu acho que não tem bem quem substitui a Astar ali. Mas a gente pode fazer uma coisinha se o seu time não tiver todo acima de 170 de speed. Por quê? Os seus trícaros, pra fazer só com a Astar e os três ícaros, no caso, né? Você vai precisar de que todos eles estejam acima de 170 de speed adicional, não. Uns 70 de speed adicional, se eu não me engano. Então, uns 55, beirando 60 de speed adicional aí, considerando que a sua torre esteja no máximo. Por quê? Porque você não tem quem puxa a barra ali nesse time e você vai precisar atacar com todos eles, direto no boss ali, antes dele atacar. Porque se ele atacar, ele pode quebrar a defesa de algum ícaro seu. E aí, você não vai fazer team up e provavelmente vai falhar a run ali no boss do meio, né? O que você pode fazer? Você pega um verde rio e coloca ele no meio ali, se a sua Astar, se os seus três ícaros, né? Não tiverem esses status todos. Você vai pegar a sua Astar, vai colocar ela ali, com a speed que ela tiver. O seu verde rio, com a speed que ele tiver também. Um ícaro seu vai precisar de mais de 50, né? De 55 aí de speed adicional. Se você conseguir dois, é muito bom, porque esses dois ícaros vão atacar do boss do meio. E aí, ele vai carregar o jogo tranquilamente. Aqui no dragão, sinceramente, é só você colocar esses status aí, fazer o team up e ter um ícaro com a speed mínima. Os outros dois ali por volta daquilo que eu mostrei pra vocês na tabelinha, né? É só vocês voltarem lá e olhar. E pronto, vai fazer. Vocês não precisam se preocupar. Realmente vai fazer, sabe? Você vai fazer. O dragão é bem mais tranquilo fazer com o trícaro. Você não se preocupa. E não vai falhar quase que nunca, entendeu? O meu falhou uma vez, eu já tô, sei lá, duas, três semanas com esse time aqui, se eu não me engano. Então, eu vou colocar pra encerrar a repetição e a gente vai pra necrópolis. Aqui na necro, né? Olha aqui, minha aster não tem os 55 de speed adicional, né? Não tem lá tantos status assim. Coloca ela de vampire, por mais que você não consiga muito dano, né? Foi o que eu fiz com a minha, olha só. Não tem nem grind aqui, tá? Coloca ela de vampire, ela vai conseguir fazer o negócio tranquilamente de vampire, ok? O verde rio ali é o mesmo. Os ícaros é a mesma coisa também, vocês já viram, né? E aí a gente vai mostrar na prática esse time. Você tendo aí dois ícaros, seria o mais ideal, assim, né? Pra garantir, pra tentar uma chance maior de puxar o verde rio pra bufar a barra. Vai ser bem interessante aí pra você conseguir fazer esse boss do meio. Se não puxar, você ainda tem a aster e o verde rio como causadores de dano, né? De qualquer forma, olha lá, o meu death break não pegou, dá uma demoradinha a mais na run. Só que olha lá. Os team ups estão pegando o verde rio, a nossa falta de speed, né? Pra atacar na frente do boss acabou sendo compensada com os team ups. E se não tivesse pegado ali o verde rio, teria pegado três ícaros e a aster tinha entrado o death break antes e tinha dado mais dano mais rápido também. E sinceramente, os dois ali se curam, né? Tem que lembrar, tanto a aster quanto o verde rio se curam. Então é uma run bem safe de fazer e você não precisa desses status todos de speed ali na necrópole. Ok? Então é muito provável que se você tá tentando fazer o seu time de ícaro ali na necrópole e ele tá falhando, muito provável que seja essa falta de speed na frente do boss do meio, tá? Porque se ele der o death break em algum trícaro seu, vai dar problema. Você não vai conseguir fazer a run muito consistente, né? Porque, infelizmente, ele dá death break e quando eu tiro a defesa do ícaro ele não vai fazer o team up com todo mundo que precisa. Aí agora vocês estão vendo aí, um pouquinho de HP ali, ó, que eu tenho, já tá sendo suficiente, né? A gente tá compensando no dano também, obviamente. E é isso. Tá fazendo a run. Essa run aqui, às vezes, ela falha, só que assim, 98% também, tá? Precisa dar muito azar de, além de não pegar o verde rio ali, né, no boss do meio, não pegar o death break no boss do meio também e acabar entrando muito dano em algum trícaro seu ali na hora. Ou então lá no boss final, se você tiver um pouco de HP igual eu, né, pode ser que às vezes você tome um crítico ali com a vida baixa, né, depois que o boss puxou o mob e pode ser que ele morra. Porém, vocês estão vendo aí que na maior parte faz muito tranquilo e você não vai precisar se preocupar com a run estar falhando assim não, tá? Eu só falei que falha um pouco mais que o dragão. Porque o dragão é tipo assim, 99.999% que não falha. Esse aqui é 98, entendeu? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando, pra Cripto é da Justiceira eu vou fazer um vídeo sozinho, tá? Porque eu acho que merece um vídeo sozinho, porque eu mesmo fiquei de boca aberta e eu acho que vale a pena fazer esse vídeo sozinho, até porque esse vídeo de agora vai valer aí uns 20 minutos, né? Papai, amo vocês. Fiquem com Deus na próxima. Deixa o like, se inscreve, vem pra Twitch ver minhas lives também, jogando RTAzinha ali. Algeano e Ceará, aquela coisa perfeita. E eu fui.